Essas imagens foram feitas por policiais civis que estavam em um quarto de hotel na região da 44. Nas imagens, dois suspeitos ligam duas motos usadas em roubos de relógios de luxo em Goiânia. As motos estavam paradas há dias no estacionamento. Eles pagavam diárias para que elas ficassem no local. Na sexta-feira nós conseguimos monitorá-las pelas ruas aqui da capital, setor marista, Jardim Goiás. Inclusive visualizando eles seguirem alguns carros de luxo, para tentar ver se o condutor tinha algum tipo de relógio de marca. E antes mesmo que algum crime fosse cometido, até mesmo um atrocínio, nós resolvemos abordá-los e constatamos que um deles já estava armado. E prontamente confessaram que estavam aqui em Goiânia para cometer roubos, especificamente de crimes de objetos relacionados a relógio de luxo. Os três suspeitos são da cidade de Sumaré, interior de São Paulo. Eles chegaram aqui em Goiânia na última quinta-feira e foram presos um dia depois. As investigações da Polícia Civil apontaram que eles vêm sempre a Goiânia e são suspeitos de praticarem no mínimo 10 roubos a relógios de luxo aqui na capital, de março até semana passada. O trio rouba por onde passa. Com registros de crimes também em São Paulo, Minas Gerais, Brasília e Santa Catarina. Eles vão até a cidade, se hospedam um ou dois dias antes, pegam as motocicletas, praticam o assalto, pegam o objeto e já voltam para a cidade de origem. Eles escolhiam as vítimas em bairros nobres. O primeiro, o olheiro, utilizava essa moto prata. No trânsito, ele escolhia a vítima. Assim que ele encontrava alguém que estivesse usando um relógio caro, ele avisava os demais, que geralmente estavam nessas motos, as mesmas encontradas lá na região da 44. O menor de 17 anos com passagem por roubo foi apreendido. Alisson Lopes Nunes, de 26 anos, também com passagem pelo mesmo crime, e Vinícius Henrique Aparecidos, de 23, até então sem passagem, foram presos. A Record TV Goiás mostrou recentemente um roubo de um relógio de luxo na porta de uma concessionária no setor Bela Vista, em Goiânia. Nas imagens, o assaltante aparece estacionando a moto e caminhando em direção à vítima, sem retirar o capacete. Ele aborda o cliente, que estava ao lado de um vendedor de carro. Armado, exige o relógio avaliado em 50 mil reais. Assim que consegue o que queria, foge. Esse outro roubo aconteceu no setor Marista, a poucos metros do batalhão de choque da Polícia Militar. Repare o olheiro passando de camisa vermelha. A mulher sai do carro e já é abordada na calçada. Ele rouba o relógio e joias. Já nesse cartório, que também fica no Marista, esse homem de vermelho chega para registrar o carro na guarita do estacionamento, e também foi assaltado. A polícia ainda não sabe ao certo o valor do prejuízo, mas cada relógio pode custar entre 40 e 300 mil reais. Eles vão responder por quais crimes? Por roubo, né? Todos aqueles assaltos que eles já praticaram, por associação criminosa, armada, corrupção de menores, até porque tem um menor envolvido nessa organização, e também pelo porte legal de arma de fogo, que eles foram presos em flagrante.